Lucas ZS, solta a putaria porra Eu vou te dar, eu vou te dar, novinho eu vou te dar Você tá dar, você tá dar, você tá dar sem parar Você tá dar, você tá dar sem parar Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Mais uma do RD, esse bitch aqui tá bom Novinha tá oriçada, rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Rebola o bundão, de sarro de pau durão 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 Lucas ZS, solta a putaria porra Eu vou te dar, eu vou te dar, novinho eu vou te dar Você tá dar, você tá dar, você tá dar sem parar Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, de sarro de pau durão Mais uma do RD, esse bitch aqui tá bom Novinha tá oriçada, rebolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Rebola o bundão, de sarro de pau durão 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 Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS, solta a putaria porra Gente a p nexta